O amor não deve ser mantido em banho-maria, pois seus poderes de luz e encantamento se esvazem nesse lento cozinhar. O amor pede fogo alto, grossas chamas, de sol intenso. O amor pede tempero forte. O amor pede tudo em exagero, mel de sanguza. O poema é de Rosiana Moura.